Salve, salve! Começando aí o primeiro episódio, a gente tá aqui em Moema, bairro nobre de São Paulo. Acho que é um bom lugar pra começar o primeiro episódio, já que é um lugar tranquilo e tal, tem bastante prédio comercial, bastante coisa construindo, acho que dá pra gente tentar ver se rola fazer umas fotos legais. E começar esse canal aí, né? Começar esse conteúdo aí e vambora. Tá um dia meio nublado, né? Eu gosto de fotografar normalmente com dias de sol rachando, porque eu gosto desse bagulho da sombra e o contraste de sol e sombra, né? Mas vamos ver se rola fazer umas fotos legais. Eu vou estar usando minha Fujizinha, X100V, minha Baby, que eu amo muito. E é isso. Tô com F2, 250V, porque como a gente tá se movimentando e tal, acho que é melhor pra clicar. E agora se é presidente, vai ter que ter alguém lá pra fazer. Vamos lá, os doguinhos. Guarda esse por sinal. Bom, pra lá é subida, né? Então vamos pra cá. Olha o pracinho legal. 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 É como se fosse uma viela, caralho, quem diria uma viela em moema, sou uma pessoa que também sou muito tímido, então para fazer foto dos outros assim na rua Oitaus eu sou bem tímido, não tenho coragem de jogar a câmera na cara das pessoas, então não vai ser tão cedo que vocês vão ver aquele conteúdo de foto que nem vocês veem de Nova York, e aí vamos ver quanto eu consigo desenvolver em foto de rua, já que boa parte disso é ser descarado, olha o Chiba preto, quem sabe, quem me conhece sabe que eu amo Chiba, muito fofinho, já nem sei onde eu tô mais, só tô indo, mas gostei daquela composição de roxo com amarelo. E aí 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 o queijo iria de dieta eu posso fazer uma foto dele eu tô gravando eu tenho um canal no youtube tem um cara em nova york sim sim eu tenho a ideia de começar a fazer legal deu para fazer uma foto e legal que o cara acompanha o tipo do conteúdo que eu tenho vontade de fazer olha que fofinha 12 anos quem diria né ai ai quem me conhece sabe que eu perdi a minha shibinha raia então essa raça é muito 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 amorosa e muito fofinha o 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 olha olha só hein que lugar tenebroso no meio de moema acho que essa composição vai ficar bem legal é quem diria né baita de um lugar provavelmente o metro quadrado tá absurdamente caro mas tá abandonado aí olha só olha só o que que tem ali outro chibinha reconheço de longe vamos ver se eu consigo fazer foto daquele daquela fofura também vamos ver olha só que nenê fofinho posso tirar uma foto dele ou é ela é ela pra quê eu tenho um canal no youtube sim a arquitetura da lanchonete da cidade é muito bonita de noite tem uns neons bem legais pra fotografar eu ainda quero pegar pra fazer um um conteúdo de noite também sabe então acho que ainda vai dar pra fazer algo bem legal bom rapaziada acho que encerro por aqui esse rolê e é isso espero que tenham gostado foi o primeiro de muitos espero poder passar em muitos lugares dentro de são paulo fora de são paulo pelo mundo inteiro pelo brasil inteiro poder fazer esse rolê em muitos locais que eu acho que é algo a vergonha de falar sozinho na rua né é algo muito legal acho que tipo é uma perspectiva bem diferente e não só legal pra quem tá vendo mas pra mim mesmo minha experiência como fotógrafo evoluindo então é isso aí rapaziada até o próximo se inscrevam e chamando pra ficar de bike se inscrevam sigam nas outras redes e vambora que é só o começo